Galera, esse é mais um daqueles vídeos opinativos, né, que eu tô adorando fazer. Às vezes eu fico pensando as coisas aqui sozinho, saca? E, cara, por que eu não transformo isso em vídeo, né? É aquele tipo de conteúdo que eu ligo a câmera, não sei o que eu vou falar, e é tudo no improviso mesmo, trocação de ideia total. E eu espero que vocês estejam gostando desse novo formato de vídeo no canal. Geralmente eu gosto de fazer um vídeo mais editado, deixar o gameplayzinho de fundo, colocar uns efeitos, uns letterings passando na tela e tal. Mas, sei lá, cara, eu tô gostando muito de realmente ligar a câmera e sem roteiro nenhum falar o que vinha na cabeça, tá ligado? Eu acho que é muito mais honesto, é um vídeo muito mais puro, saca? E, bom, enfim. Caras, recentemente a gente descobriu através do Tom Henderson da Insider Gaming, a gente sempre fala sobre ele, mas caso você não saiba do que eu estou falando, o Tom Henderson, ele é um jornalista de game, um vazador, um insider, enfim, um cara que realmente tem muitas fontes confiáveis dentro das empresas que o procuram, passam informações e ele vai lá e coloca no site do Insider Gaming. Tom Henderson é a única pessoa até o momento que eu conheço, né, que está fora do projeto dos novos Assassins, mas que já viu o novo jogo, né, o Codinome Red. Ele mesmo já falou que ele recebeu um B-Roll, pra quem não tá ligado, o B-Roll é um vídeo pequeno com trechos de gameplay do Assassin's Creed Codinome Red, né? Uma inveja violenta que eu tô, meu Deus do céu, como eu queria estar vendo isso também. Mas, enfim, ele já viu muita coisa, sabe como o jogo é, sabe como o jogo funciona e começou a publicar isso, né, em suas matérias, tal, do site Insider Gaming. Na última publicação, que inclusive nós fizemos aqui um react, né, lendo tudo que ele tinha publicado, tal, ele comentou que Assassin's Creed Codinome Red tem um gameplay de combate muito semelhante ao que nós estamos vendo aqui nesse vídeo, né? Ou seja, é muito parecido com Assassin's Creed Valhalla. Caras, eu ainda não sei muito o que pensar sobre isso, se isso é bom ou se isso é ruim, mas é fato que muita gente já tá comentando sobre isso em outros sites, na própria internet, né, no X, antigo Twitter, um monte de gente dando a sua opinião. E eu queria comentar pra vocês o que eu penso sobre isso e se é interessante, se não é, o que eu acho, o que eu gostaria. Caras, assim, por que eu falo pra vocês que eu não sei ainda se isso é, pra mim, interessante ou não é interessante, né? Em primeiro lugar, Assassin's Creed Valhalla, da trilogia RPG, ele tem o melhor combate, digamos assim. Não vou dizer pra você que é o mais divertido, que eu acho que o mais divertido, que eu gosto mesmo de ficar fazendo, é o do Odyssey, tá? Eu gosto muito do combate do Odyssey, Mas a real é que Assassin's Creed Valhalla, ele pegou tudo que os outros dois tinham e colocou ali no game. Você tem uma diversidade maior de combate, de movimentação, você pode jogar com... num braço uma arma, no outro braço outra arma, e é você que escolhe isso aleatoriamente. Você pode jogar com duas espadas, duas lanças, muito apelativo. Dois escudos leves, dois escudos pesados, enfim. É o melhor combate nesse sentido, né? De você poder fazer o que você quiser e montar o tipo de personagem no combate que você quiser. Isso é fato, não tem como tirar isso, tá ligado? Isso é verdade, mas eu, Kalil, particularmente, eu acho esses combates, né? De Assassin's Creed e Odyssey, por mais que o Odyssey, pra mim, é um dos mais divertidos, eu acho muito surreal, tá ligado? É tudo muito rápido e dá um dashzinho pra cá e vira e dá uma roladinha rápida, coisas que não aconteceriam na vida real. E eu sei que um jogo, ele não precisa ser, literalmente, real, né? Até porque Assassin's Creed tá longe de ser real em vários aspectos, né? Mas eu, sendo bem... algo muito particular meu, e eu sei que não vai voltar, não é isso, tá? Eu... o combate de Assassin's Creed que eu mais sou apaixonado, por incrível que pareça, é o da Saga América, pra ser mais específico, do Assassin's Creed 3. Ah, Kalil, mas lá você nem jogava direito, né? Era o game que jogava sozinho, você ficava só esperando um counter e tal. Eu sei, eu entendo quem reclama disso, eu entendo completamente quem não gosta dessa parte, porque, realmente, você não tinha que pensar muito, né? Como é no RPG. No RPG você tem que defender, esquivar, você tem que pensar mais pro combate, e é até mais divertido, eu entendo. Mas eu gostava muito da cinematografia que existia naqueles games, né? Principalmente no 3. Pô, cara, era incrível o que o personagem fazia, e aquilo me... mostrava pra mim, né? Um cara muito badass lutando, sabe? Tudo era motivo pra finalizações bonitas, cinematográficas, e por mais que você tivesse esse lance de esperar o counter, não era só isso. Você podia bater também. A gente tá jogando, atualmente, aqui no canal, revisitando, né? Assassin's Creed Rogue e Assassin's Creed 3, que tem também o mesmo... o mesmo... perdão, 3 não. O Black Flag, que tem o mesmo combate do 3, né? Só não tem tantas finalizações assim e tal, mas o esquema é o mesmo. Você pode sair batendo em todo mundo, não tem que necessariamente ficar esperando, né? Mas eu entendo completamente que era muito mais fácil, era um combate muito mais simples do que é hoje em dia, né? Só que esse lance deles terem comentado que vai ser parecido com isso aqui que a gente tá vendo, cara, sei lá, não me agradou muito, sabe? Eu acho que um combate ninja, um combate samurai, ele poderia ser mais cadenciado, mais bem pensado, saca? Torno a falar, porque pra mim é o exemplo quase que pra tudo, né? Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima tem um combate que ele não é um combate igual Assassin's Creed da saga América, no qual você tem que ficar esperando counter e tal, não é isso. É um combate no qual você mesmo vai lá e bate e tal. Só que é muito satisfatório, velho. Ele não é esse lance que a gente vê em Assassin's Creed dessas coisinhas rápidas assim, tá ligado? Tchá, tchá, pá, tchá, e vem, piu, tchá, pá. É isso que me deixa um pouco assim, tipo, ah, saca? Se ele for parecido com Assassin's Creed Valhalla no quesito de quantidade de coisas que você pode usar, né? Numa mão e na outra e tal, eu acho super favorável e tal. Mas esse lance mais rapidinho e tal, pá, eu não sou muito fã não. Eu preferia algo um pouco mais lento, um pouco mais assim, pé no chão, como é, por exemplo, o Ghost of Tsushima, que saiu inovando, pegando algo que já existia em Nioh, né? Que era o lance das poses e tal, e inovou, né? Fazendo com que o jogador pense no momento correto em que precisa utilizar uma postura ou outra. Dá pra melhorar? Lógico que dá pra melhorar. Por exemplo, o Rise of the Ruin, a gente não jogou ele ainda, mas dá pra ver que ele tem a evolução do Ghost of Tsushima no quesito das posições, porque ele pegou o que tinha em Nioh, pegou o que tinha em Ghost of Tsushima e inventou o lance de postura, que agora você tem a minha postura, perdão, na postura, o lance de... como é que fala, mano? Puta, tem um nome, mas eu esqueci, que lá no Japão tem muito disso, né? O meu estilo, 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 estilo de combate. O meu estilo, não sei o do que, vai vencer o seu estilo da escola, não sei das quantas, sabe? Isso vai ter... não sei como funciona na prática, se vai ser tão bom quanto Ghost of Tsushima ou não, mas dos que eu joguei, Ghost of Tsushima é o combate mais gostoso e atual que, cara, claramente a Ubisoft poderia copiar. Copia mesmo, tá ligado? Um monte de estúdios copiaram trocentas coisas de Assassin's, e a Ubisoft também já é famosinha em copiar um monte de coisa. Então, copia o que é bom. Olha lá, mano, tá vendo essas coisas aí, ó, que acabou de acontecer aqui? O cara deu um bagulho e a mulher voou no quilômetro. Tipo, se for realmente igual Assassin's Creed Valhalla, em tudo que a gente tá vendo, eu fiquei um pouco broxado. Eu sei que tem muita gente que gosta, e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Ah, Kalil, eu tô feliz porque vai ser igual, tal. Mano, tá tudo bem, tá? Eu tô dando só a minha opinião, e você pode falar a sua também aqui nos comentários, não tem problema nenhum. É muito, praticamente... Muito não. Tudo que eu tô falando aqui, praticamente, é a minha opinião pessoal mediante a minha experiência, tá? Então, a minha experiência com Assassin's Creed é muito pessoal minha, né? E eu gostei do combate que tínhamos na Saga América. E, embora eu goste do Valhalla nesses quesitos que eu já comentei, do Odyssey também, eu acho que Assassin's, ele... Cabe mais pra ele algo mais lento, algo mais cadenciado, um combate mais pensado do que Smash Button, tá ligado? Sair apertando o botão pra tudo quanto é lado, e esquiva e bate, sabe? Olha lá, bateu, deu uma... Uma lançada no cara, o cara voou uns 10 passos pra frente, sabe? Esse tipo de coisinha, assim, eu acho que poderia ser melhor. E eu acho que Assassin's Creed e a Saga América faz melhor. Bom, a diferença que foi dito pelo Tom Henderson, por enquanto, é que, embora ele se pareça com o combate que a gente tem em Valhalla, né? O jogo, ele vai ter muito mais gore e decapitações. O que, pra mim, é um espanto, porque o próprio Assassin's Creed Valhalla, ele tem bastante gore, né? Ele tem o lance de desmembramento, arranca braço, arranca perna, arranca cabeça, mas... E me deixa muito curioso e feliz saber que o Codinome Red, ele vai ter ainda um lance maior nesse quesito, tá ligado? O Eivor, quando ele bate, não sai sangue, né? Quando ele fica batendo e tal, pá, em uma outra situação. E agora, imagino que cada ataque que você der com uma espada que rasgar o cara vai jorrar sangue. Será que é isso? Não sei, não sei, né? Nos resta esperar. O Tom Henderson já viu, já sabe a resposta, mas o que ele nos deu de informação é isso. Então, por hora, vamos aguardar e ver quais outras informações vão surgir de maneira oficial ou vazamento. Se o Tom Henderson, ele já tá com o B-Roll mostrando o game, galera, e a gente já sabe, já é confirmado, a gente já viu, já é explícito que o cara que faz esse tipo de B-Roll dentro da Ubisoft já está trabalhando no game há quase um ano fazendo isso. Então, velho, pra vazar isso aí, pra alguém que não tenha o compromisso de manter em sigilo e isso aí vir pra internet, mano, é um pulo, tá ligado? Eu acredito que se a Ubisoft não se movimentar e não mostrar algo do jogo logo, outras pessoas vão acabar mostrando. Independente de qual lado for, eu quero muito ver e eu tenho certeza que vocês também. Eu já vou dizendo pra vocês, claro, que se vazar um B-Roll desse, é óbvio que eu não vou mostrar aqui no canal, eu não posso, vocês sabem que isso prejudica o canal. A gente pode tomar um strike da Ubisoft, perder o canal, o vídeo e tudo isso, né? Mas vocês podem ter certeza que se vazar, alguma coisa desse tipo, a gente vai comentar tudo o que nós vimos sem sombra de dúvida. Bom, vamos torcer pra Ubisoft mostrar algo concreto em breve e se vazar, a gente fala também, é isso. Galera, vou ficando por aqui, beijo no coração, comenta o que você acha disso, tá? Pra você é favorável, não é? O que você acha do combate de Valhalla que você tá vendo aqui que poderia ser diferente? Enfim, comenta aí. Valeu! E aí Obrigado.